Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. Hoje vai ser entre o Motorola Edge 30 Fusion 5G versus o Redmi Note 11 Pro+, o Redmi Note 11 Plus 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um desses celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, o link vai estar aqui na descrição. E pra dar início nesse vídeo, o Edge 30 Fusion, ele vem com um sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 888+, e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. Já no Note 11 Pro+, ele vem com um sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.5 GHz, com chipset MediaTek Dimensity 920, que vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Já no Edge 30 Fusion, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou de 512 GB. No Note 11 Pro+, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansivo de até 1 TB no cartão de memória. O Edge 30 Fusion, ele tem um peso de 175 gramas. No Note 11 Pro+, ele tem um peso de 204 gramas. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Note 11 Pro+, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela P.O.LED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Note 11 Pro+, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Edge 30 Fusion, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Note 11 Pro+, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Edge 30 Fusion, ele tem um conjunto de câmera tripla. Tendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 13 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Note 11 Pro+, ele tem um conjunto de câmera tripla, tendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra lá e confira. Para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 30 Fusion, ele tem uma bateria de 4.400 mAh e um carregador de 68 watts carga rápida. No Note 11 Pro+, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 120 watts carga rápida. O Edge 30 Fusion, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. No Note 11 Pro+, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Edge 30 Fusion versus o Redmi Note 11 Pro+, o Edge 30 Fusion é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.